Olá professores, nessa aula nós vamos fazer uma bateria de questões do artigo 8º até o artigo 14º da nossa querida lei LDB. Sem mais delongas, prepare-se o material de anotação e vamos para o vídeo. Dando início a nossa aula, isso aqui é o material de hoje. Esse material vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Quando você for baixar, já curta o vídeo, se inscreva no canal para que a gente continue trazendo esse tipo de material aqui para o YouTube. São aí questões da LDB, questões variadas do artigo 8º até o artigo 14º. Vamos para a primeira questão, questão de 2018, Prefeitura de Serquilho. Diz assim, o artigo 13 da LDB trata das incumbências dos docentes. Incumbência dos docentes é assunto de memorização obrigatória. São seis incumbências. Vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta uma dessas incumbências prevista no artigo citado. Nós estamos procurando uma incumbência dos professores dentre essas cinco alternativas. Alternativa A. Elaborar e executar políticas e planos educacionais nacionais. Isso não é incumbência do professor. Nem mesmo o município tem incumbência sobre isso. Coletar e analisar informações sobre a educação superior. Também não é incumbência do professor. Alternativa A. Errada. B. Zelar pela aprendizagem dos alunos. Certinho. Participar da elaboração da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino. É ou não incumbência do professor? Sim, exatamente. Isso aqui já é o nosso gabarito. São duas incumbências do professor, dentre as seis previstas no artigo 13. Vamos marcar aqui bonitinho. Aí. Vamos zerar outro só para a gente entender como a banca funciona. C. Zelar pela tolerância religiosa. Isso aqui não é previsto nem na LDB. Não tem esse texto previsto na LDB. Alternativa Errada. D. Zelar pela conservação do patrimônio público. Não, não. Isso aqui também não é incumbência do professor. E. Colaborar com as atividades de articulação. Até aqui está bonito. Da escola com a secretaria de ensino. Aqui errou. Começou como nunca e terminou como sempre. Então, aqui ele colocou um início ali, que é uma atribuição, uma incumbência do professor. E depois, no final do texto, ele foi lá e alterou para aquilo que não é uma incumbência. Então, a alternativa E também está errada. Nosso gabarito aqui da questão 1 é a letra B. Alternativa B. Questão 2. Prefeitura de Santiago do Sul, Santa Catarina. Vamos lá. Diz o texto. Segundo a lei de diretrizes de base da educação nacional, são incumbências dos docentes. Questão de incumbência dos docentes cai muito. Alternativa E, exceto. Opa! Sempre que a questão te der um comando, você vai lá e marca. É muito ruim errar a questão em prova, assim, quando você não percebeu certinho o que a questão está pedindo. Então, preste bem atenção. Nós estamos procurando aquilo que não é incumbência dos professores. O que não é. Vamos lá. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Essa aqui é uma incumbência do professor? É uma incumbência do professor. Isso aqui, então, não está certo. Não é o nosso gabarito. Porque é uma incumbência. Nós estamos procurando aquilo que não é incumbência. B. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. É incumbência, sim ou não? Sim, é uma incumbência. O professor vai colaborar com essa articulação e o estabelecimento de ensino vai articular-se. São verbos... Lembre-se da aula 2. Eu disse que a gente tem que prestar atenção muito nesses verbos. Estabelecer... Colaborar com as atividades de educação. Isso aqui é incumbência do professor. Então, não é o nosso gabarito. Nós estamos procurando aquilo que não é. C. Elaborar e cumprir o plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. É uma incumbência do professor? Exatamente. Nós vamos elaborar o nosso plano de trabalho e esse plano de trabalho vai estar alinhado com a identidade da escola, que é o PPP. Então, a questão C também não é o nosso gabarito, porque é uma incumbência do professor. Nós estamos procurando a que não é. D. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso aqui é uma incumbência do professor? Sim, o professor tem essa incumbência. Uma das seis incumbências do professor. Por eliminação, já vai ser a alternativa E. Vamos ver qual é esse texto. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Isso aqui é incumbência do professor? Não. Não é incumbência. Essa incumbência aqui é da União. Eu aconselho vocês a memorizar essa incumbência, porque ela cai muito em prova. Geralmente, colocam essa incumbência tentando atribuir ela à escola, ao município. Isso aqui é uma incumbência da União. É uma incumbência da União. Então, memorize que isso aqui é uma incumbência da União. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Informações gerais, de âmbito nacional. Então, o gabarito da nossa questão é... Questão 2, gabarito E. Questão 3. Prova nosso rumo 2022. Prova aí, bem recente. Vamos lá o texto. Tendo por base a LDB, assinar a alternativa que apresenta uma incumbência dos docentes. Agora nós estamos procurando aquilo que é incumbência dos docentes. Vamos lá. Alternativa A. Asegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. É uma incumbência do professor, sim ou não? Não é. O estabelecimento de ensino, ele vai assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas. E o professor? O professor vai ministrar. O professor vai ministrar. Sempre a gente tem que prestar atenção nos verbos. Artigo 12 e o artigo 13. Um vai tratar da incumbência dos estabelecimentos de ensino. E o outro vai tratar da incumbência do professor. Incumbência dos docentes. E eles são muito parecidos. Eu disse que a gente vai diferenciar ele pelos verbos. A escola vai assegurar, ó. A escola vai assegurar. Vou trocar de cor aqui. A escola vai assegurar o cumprimento dos dias letivos. E o professor vai o quê? Ministrar. Como nós estamos procurando uma incumbência do professor, não é a alternativa A. B. Colaborar com as atividades de articulação da escola. Com as famílias e a comunidade. Exatamente isso. O professor, ele vai colaborar. O professor, ele vai colaborar com essas atividades de articulação. E a escola? A escola vai articular-se. O professor colabora com a articulação e o estabelecimento de ensino articula-se. Só o verbo que muda. O texto, o restante do texto, ele é muito similar. Então, o gabarito aqui já é a letra B. Vamos ler as demais. C. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino. O professor não tem um sistema de ensino. Ele trabalha no sistema de ensino. Então, isso aqui não pode ser a nossa resposta. D. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Eu disse que isso aqui cai muito. Então, a gente tem que memorizar que isso aqui é uma incumbência da União. Não é incumbência do professor, nem do estado, nem do município, nem do estabelecimento de ensino. Incumbência da União. E. Estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Incumbência de quem? Incumbência dos estabelecimentos de ensino. É o estabelecimento de ensino que vai estabelecer essas ações. Então, nosso gabarito aqui é da questão 3. Gabarito letra B. Questão 4. Banca Funesp. Banca pesada. 2021. Prefeitura de Vargas e Paulista. Vamos lá. Artigo 14. O artigo 14 da LDB. Lei 93.94.96. Dispõe que. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática. Nós estamos falando aqui agora de gestão democrática. Gestão participativa. Vamos lá. Gestão democrática do ensino público. Na educação básica. De acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. A gestão democrática, ela tem dois princípios. Nós vimos que os dois princípios começam com a palavra-chave. Qual que é a palavra? Participação. Então, a gestão democrática possui dois princípios. E os dois princípios começam com a palavra participação. Aqui ele pulou. A questão pulou o primeiro princípio e colocou o segundo. Vamos lá. Participação. Essa é a nossa palavra-chave. Participação das comunidades. Escolar e local em. Ele está perguntando em que local, como, de que forma, a comunidade local e escolar vai participar da gestão democrática. Onde vai ocorrer essa participação? Da comunidade local e da comunidade escolar dentro da gestão democrática da escola. Ela vai ocorrer nas entidades estudantis? Sim ou não? Não. Não é isso que está previsto no artigo 14. O artigo 14 não diz que a comunidade local e comunidade escolar vai participar da gestão democrática por meio das entidades educantis. B. Reunião de professores. Imagine as famílias e a comunidade local dentro das reuniões dos professores. Só com os professores já é agitado. Imagina com todo mundo lá dentro. Não vai ser aqui que a comunidade local e escolar vão participar da gestão democrática. C. Olimpíadas entre unidades escolares. Também não é nesse instituto. Onde vai ocorrer? D. Conselhos escolares ou equivalentes. É exatamente isso que a LDB diz. A LDB diz que a comunidade local e a comunidade escolar vai participar da gestão democrática por meio de conselhos escolares ou equivalentes. Esse aqui é o nosso gabarito. E. Reunião para decidir os conteúdos programáticos de cada disciplina. Também não é o nosso gabarito. O gabarito letra D. O gabarito é a questão 4, letra D. Vamos para a questão 5. Essa questão aqui foi mais pesada. Questão 5 de 2021. Prefeitura de Vista Serrana, Paraíba. Diz assim. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDBEM, em seu artigo 14, Gestão Democrática, aponta que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Quais são os princípios da gestão democrática? Nós dissemos que os dois princípios começam com a palavra participação. Então vamos lá. Alternativa A. E nós estamos procurando princípios da gestão democrática. Então a alternativa está errada. Isso aqui é incumbência do professor. Alternativa B. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Bonitinho. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Elaborar e cumprir o plano de trabalho, nós acabamos de ver que é uma incumbência. Também não é um princípio da gestão democrática. Então a alternativa B também está errada. Todos esses textos estão na LDB, porém não são princípios da gestão democrática. Os dois princípios começam com a palavra participação. Exatamente isso. C. Educação formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Coisa de cinema. Artigo 4º. Estrutura da educação. Isso aqui é princípio da gestão democrática? Não é. Nós estamos falando de estrutura da educação. A alternativa C já está errada. D. Critério do respectivo sistema de ensino. Organização sempre que o interesse do processo de aprendizagem é assim o recomendar. Isso aqui não é princípio da gestão democrática. O princípio começa com a palavra mágica. Participação. Por eliminação já é a nossa alternativa. Aê. Vamos lá. Participação. Olha a nossa palavrinha aqui. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E participação, de novo, das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Gabarito da questão 5, letra E. Com essa aqui a gente encerra. Essas são as questões que nós tínhamos para trabalhar hoje. Se esse material tem ajudado você a estudar, curte esse vídeo, se inscreva no canal e até a próxima aula.